Quem lançou... Atenção, essa é pra você, é o seu amigo, tá? É o seu Bro. Primeiro CD da nova banda de Sandy Júnior. Não é Sandy Júnior, é a Sandy, é a do Moicano, é a segunda vez que eu falo. É o do Júnior, na verdade. É o filho do Chitãozinho com o Chororó, é claro. Tô falando, conheço. O Júnior, filho do Chitãozinho com o Chororó. É isso aí. Ele tá lançando uma banda hardcore, bem hardcore. Tão hardcore que chama 9 mil anjos, tá? Tá, é legal. O amiguinho... Não, não, é style, é style. É uma banda... É, meu. É, ele é amigo do... É o seguinte, aí é o seguinte, nós mandamos para lá ele, ele, o capeta em forma de guri para investigar o hardcore Danilo Gentili com o filho de Chitãozinho e Chororóó. Olha isso. Está a maior expectativa para um dos lançamentos do CD mais aguardado de todos os tempos. entre os membros da banda 9 mil anjos. A nova banda que tem Júnior, Champignon, Peripeu. Agora, por que será que se chama 9 mil anjos da banda, hein? Por que será que eles se identificam tanto com os anjos? Pá, tô chegando agora aqui na coletiva de imprensa e pelo jeito nenhum dos 9 mil anjos chegaram ainda. Inclusive, quase ninguém chegou ainda, tá meio vazio, né? Opa, mas tem comida. Amigo, você veio aqui para gravar ou para comer? Gravar. Se não tivesse a comida, você ia vir? Normal. Tá, eu não sei se eu viria. Deixa até que eu vou guardar para comer mais tarde. Vendo pela sua camiseta, você é um amante do rock and roll. Opa, sem dúvida. Vai gostar então da banda 9 mil anjos? Ah, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver o que acontece. É, não tá botando muita fé. Ah, não sei, precisa ouvir as músicas, né? Uma só, não dá para ter ideia. Há séculos, o pessoal discute o sexo dos anjos. Você acha que se o pessoal aí da banda 9 mil anjos parasse da bandeira, iam parar de discutir isso? Bela pergunta, hein? Tô sem resposta. Vamos finalmente conhecer o trabalho fonográfico desta banda 9 mil anjos. Vamos lá? Bendita a hora que eu guardei esse pão. Uma pergunta para o Júnior. Você está na bateria, mas você faz o beck ou não? O champignon não chegou ainda porque ele ficou enrolando? O champignon é o vindo agora. Tá tranquilo. O champignon está chegando agora. Chegou atrasado, mas chegou. Nem ele queria ter vindo. Parece que o Júnior estava contando para ele o que eu falei. Queria perguntar para o champignon, uma para o champignon e outra para a banda em geral. Não, não faço isso. Não, não faço isso. Champignon, primeiro que eu me identifico muito com o senhor, porque assim como você, eu também comecei a tocar com 12 anos. Qual foram as bandas que te influenciaram no começo da carreira? Os Beatles, os Corinthians. Tá ok. Você não tem medo delas descobrirem isso? Eu sou um péssimo. Agora é para a banda, para a banda em geral. Eu queria perguntar, é sério agora, se os 9 mil anjos têm alguma treta com os demônios da garoa? E é sério, filho mal feio. Posso fazer uma pergunta? Foi boa, foi boa. Manda. Você pulou os dois que eu ponho? É, um está guardado para você aqui. Júnior, tudo bom? Beleza. Cara, agora você tem só a própria banda. Não está na hora de você parar de ser chamado de Júnior e começar a ser chamado de Sênior? Porra, seria bom, né, cara? De repente já existiria um respeito maior, né? Você já ensinou o musical da Broadway e agora está na banda 9 mil anjos. Não desanima, não. Você volta para lá. Você já trabalhou com chorão, você tretou, ele chorou. Puta, que coisa mais complicada. Olha a parada que o cara vem... Cara, todo mundo está passivo a isso, só que a brigar e tal, se desentender. Agora se dá bem com seus amigos, o pessoal é mais... Cara, como é que pode brigar com o cara deles? Não sei. Dá vontade de beijar, olha só. Bele! Bele! Obrigado ao Júnior, ao pessoal de 9 mil anjos. O campeão é um grande baixista, você sabe disso, né? Grande baixista, é verdade. E Marco Luque, você é amigo do cara, hein? O cara é bro. Você é amigo, você joga o quê? Sinuca. Você é amigo de taco? Você joga de sinuca. Ah, você encaçapa as bolas. Olha, é assim. Ô Luque, você acredita em anjo? Você que é amigo de... Acredito, lógico. Acredito? Claro. Você tem, assim, uma explicação? O que é um anjo? O que é um anjo? Da sua cabeça sai alguma explicação? Um anjo é um pássaro alado, que fala coisas, que é loiro. Às vezes uns vêm com espada, a maioria não tem pinto. É exatamente isso que ele faz com o Júnior. Eles ficam viajando numa maionese. Não é isso que vocês fazem? É um teólogo você. É verdade. Deve ser esse negócio de 9 mil anjos, Cafinha. Você sabe por que o nome da banda é esse, Rafinha? 9 mil anjos. Os caras começam a tocar e começam o apocalipse. Que só pode... Atenção, falando nisso. Falando em aves, na verdade.